Bo-bo-bo-bo-bo-bolezinho de cria Portando as peça, perfume exalando Cabelinho na régua Comédia tenta, mas não sustenta Eles se mordem, enquanto elas sentam Tomando de assalto, fazendo dinheiro Pantendo dinheiro Fumaça pro alto, som de maloqueiro Som de maloqueiro Uma mina gostosa pra cada parceiro Do final da F2J Fala molecada, beleza, beleza E aí como é que vocês estão, tudo certo? Bora pra casa, segundo Na verdade eu tenho que ir ali buscar a Rafa E aí? Buscar a Rafa Na escola hoje A mulher tomou umas medicações lá Tá meio ruim da garganta, não é legal ela dirigir, né? Ai Como eu desço aí voando assim, cara Mas faz parte, né? Pai, marido A gente tem que Vestir a capa Às vezes Ah, essa curvinha aqui é inclinada, hein, velho Pelo amor de Deus É descida e inclinada Essa outra aqui já é o contrário Ela te joga pra fora Parece que na mesma pegada de um e da outra Você tá na roça A gente tem que ir embora 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 A pessoa não sabe se atravessa, se não atravessa A pessoa dá uma garoada A garotinha já limpada na lente Ah, é essa hora que eu sinto falta do meu coiotão A buzina enche o saco Será que o motor voltou? Força total, a gente está um monstro Se você dá a mão ela anda Está muito brudinha Opa Não tem seta não? Não tem que contar em, qual me faixa 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 Eita caminhão atravessado na rua 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 Os buracos Uns buracos aí você sente Eita caminhão atravessado na rua 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 Mais um lecado Fui